Segundo denúncia de moradores do Distrito do Quebra-Coco que estão revoltados com a demissão de uma funcionária pública da área de saúde que é muito querida pela comunidade do Distrito do Quebra-Coco. Mas eu tô indignado, gente, com as coisas, com as perseguição política que eu vi aqui no Quebra-Coco. Eu acho assim, as pessoas votam quem elas querem, não fiquem em cima do muro, porque eu acho que esse voto aí de cima do muro, pra mim não existe, não. Ou a pessoa veste a camisa ou não veste, tá? Vai o recado aí. Outra coisa, a pessoa mexendo com o profissional. A pessoa trabalha, é profissional da área, eu não tô aqui pra dar nome, não vou dar nome, tá? Eu não costumo dar nome nas coisas que eu falo. Meu vô dizia assim que pra um bom entendedor, você não precisa bater no burro, você basta bater na cangaia que ele já entende. Com essa atitude, então, da administração da prefeita Wanda Camilo, de perseguir funcionário, fez com que pessoas que eram neutras à campanha eleitoral, agora entrasse de vez nesta reta final. A política tá tomando outro rumo, não vem com essa picuinha de forçar os outros. E hoje é 23 do 9, e a partir de hoje, eu vou entrar nessa briga. Eu vou entrar nessa briga, eu vou procurar saber mais coisas pra me falar, porque hoje eu fiquei indignado agora à tarde, na última hora, e resolvi fazer esse vídeo aí, postando a minha indignação. Bem, vou ficando por aqui com essa reportagem, mas eu quero pedir pra você, dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Com o Imagem Joel Fack e César Dias para a Rede TV Planalto de Comunicação. Transcrição e Legendas Pedro Negri